Quem possui o cartão do SUS e ainda não atualizou o seu cadastro deve fazê-lo o quanto antes. Esses dados são utilizados pelas equipes para entrar em contato com os usuários e informá-los sobre agendamentos, alterações nas consultas e exames. Se você mudou de endereço ou trocou de número de telefone e ainda não atualizou suas informações no Sistema Estratégia da Saúde da Família, na Secretaria de Saúde de Rolim de Moura, a CEMUSA, é hora de fazê-lo. A CEMUSA enfatiza que o cadastro atualizado permite o acesso aos serviços de atenção primária, como atendimento nas unidades básicas de saúde, as UBS, no hospital e na UPA. Por isso, é importante que todos os usuários mantenham seus dados pessoais atualizados. Para realizar a atualização, é necessário apresentar os seguintes documentos. Comprovante de residência ou, na ausência deste, uma declaração escrita à mão com endereço de moradia, CPF ou cartão do SUS, documento de identidade, URG ou certidão de nascimento e número de telefone para contato. O atendimento para a atualização do cartão do SUS será realizado nas unidades básicas de saúde Centro-Norte, Jardim Tropical, Planalto, Cidade Alta, Nova Estrela ou na Policlínica. Manter os dados atualizados é uma responsabilidade de todos para garantir eficiência e qualidade nos serviços de saúde oferecidos. Manter os dados atualizados